A quem diga que o palhaço é Nessa vida ladrão de mulher Mas eu não ligo, não, não Faço malabares com a mão e o pé Levo flores onde você estiver Em vão Quantas horas pra te ver passar Pinto o rosto pra você notar Mas nem dar atenção, não Me olhou nos olhos, não reconheceu Me dá um sorriso que eu te dou o meu coração E eu vou estar no centro daquela canção Da sua vida eu quero me tornar anfitrião Sobrevoar o rio dentro de um balão Pedir aos céus, mas vou esperar no chão Porque é você quem diz se é sim ou não Essa tarde o rosto eu não vou pintar pra tentar fazer você me enxergar No fundo eu sei e não vai Se no picadeiro era o meu lugar é pra lá que eu devo voltar Bye, bye Eu queria ser herói de TV Desses que nos filmes a gente vê Pra ter seu coração Se salvar do medo, matar vilão Te levar no colo pra longe da escuridão Mas sou um aqui, sou um palhaço sonhador Quem dera eu fosse guardião do seu amor Me arriscaria até a ser compositor Pra rimar seu sorriso como a flor No circo a gente aprende todo dia Que a vida é feita de paixão e poesia Nos versos dessa história Em prosa e melodia Meu sonho era você sorrir pra mim E agora sim o espetáculo tem fim E agora sim Você pode deixar o amor Um... E aí sich de 認為 rás